Agora a gente dá um passeio pela cidade de Salvador, um passeio de bike com a jornalista Adriana Nogueira e com o documentarista Jota Santos. Eles falam sobre a vida do ilustre baiano de Macaúbas, Ártico Vilas Boas. E você vai saber por que esse bate-papo deve ser sobre duas rodas. Já há patrétia pietra romana, a água passa e as pedras ficam. Eu gosto da Romênia como minha segunda pátria, como meu objeto de estudo. Nunca me arrependi de ter escolhido a Romênia como exemplo de vida. Só a cultura é capaz de unir os povos. O historiador e professor Ártico Vilas Boas da Mota, especialista em línguas neolatinas e um apaixonado pela cultura romena, descobriu isso muito cedo, aos 12 anos, quando deixou Macaúbas na Chapada Diamantina em busca de novos saberes. No nome de um burro, fomos viajar 300 léguas até 5 Horá para tomar um trem de ferro e ir até São Félix e pegar um vapor para Salvador. Um trajeto que outro historiador e documentarista, Jota Santos, acaba de repetir, só que de bicicleta. Como começou essa admiração, essa paixão pelo Ártico? Desde o momento que eu o conheci, eu fiquei tomado pela pessoa dele e fiquei extremamente emocionado com o ser humano que ele era e comecei a gravar com ele e não parei mais. E como você é um apaixonado por bicicleta e eu também, a gente vai continuar essa conversa sobre duas rodas. Você topa dar uma volta pela cidade? Vamos. Ah, que ótimo então. Você já está com seu chapéu, eu vou colocar o meu equipamento de segurança, até porque essa história vai terminar na Romênia e pela Europa a viagem também continua de bicicleta, não é? Continua. Então vamos lá. E a paixão de Jota por Ártico fez ele pedalar de Macaúbas até Salvador, divulgando a sua obra por onde passava. E aí depois você vai sair daqui de Salvador, qual é o próximo ponto de partida agora? Daqui de Salvador eu embarco para Lisboa, tenho mais 4 mil quilômetros até chegar na Universidade Nacional de Bucareste, que é o destino final da viagem. E lá, você pretende também continuar com essa leitura dos livros dele? Já tem algum livro que você selecionou para isso? Ah, tem sim. Tem o livro Ciganos, o poema telúrico. Tem o Alpondras, Travesseiro de Bucareste, que foi a última obra que ele escreveu antes de se aposentar. Ele ainda estava em Bucareste, na condição de vice-reitor da Universidade. A Romênia eu vejo como um país coerente com o seu passado. É um país simpaticíssimo. Tem muitas afinidades com o Brasil, muitos hospitaleiros. Os antepassados dos romenos, os etudácios, não conheciam a escravidão. Cada homem, segundo ele, nasceu livre e tem que viver livre. Segundo o romeno, nunca fez nenhuma guerra de conquista. Todas as suas guerras foram de defesa. E esses poemas, você aproveita em cada lugar que você vai passando, dando vida à obra e à vida dele, né? Eu proponho leituras e vou gravando. A amargura, o gosto salgado das águas do mar, cresce dia a dia, com as lágrimas dos pobres. Ele é um baiano, mas que pertence ao mundo. É um intelectual que fala oito línguas, tem obras publicadas em muitos países. Você pode recitar alguma coisa para a gente? Alpondras, alpondrinhas, deixa eu atravessar o riacho que ainda não secou. Alpondras, alpondrinhas, deixa as águas passarem para eu brincar de sonhar. Ele tem uma capacidade tremenda de converter os versos para uma proposta muito singular e muito fraterna, né? A pureza das palavras da poesia do ático é uma coisa que surpreende a todos. Nada mais triste do que ver uma formiguinha assim morta, no meio do caminho, sem poder carregar sua folhinha verde. Aos 20 anos, o poeta teve seus passos ceifados pela guilhotina imprevisível. Quantas folhas de papel ficaram sem rastro? Quantas luzes não se acenderam mais? Do mesmo jeito que ele tem essa grande admiração pela cultura romena, ele também ama a terra dele demais, né? Macaúbas, eu posso dizer que ela funciona através do pulmão do ático. Ele fundou o museu da cidade, ele fundou o espaço cultural, a biblioteca pública. O que mais te marcou das conversas que você já teve até agora na construção desse documentário dele? Foi quando eu perguntei para ele o que ele achava desse trabalho, e aí ele falou que o trabalho era muito bonito, mas ele não se via como um ser humano digno de ter biografia, porque viveu de maneira tão intensa e estudou tanto que sequer teve tempo de produzir uma biografia, né? Ah, imagina! Ático foi vice-reitor de uma universidade na Romênia. Publicou oito livros, alguns falando sobre a história e a cultura romena e também sobre os ciganos. Além disso, foi professor fundador da Universidade Federal de Goiás e escreveu inúmeras poesias. Hoje, aos 87 anos, continua sonhando e produzindo. Antes de falecer, antes de partir para a grande viagem, terminar esses livros que são realmente obras que eu também sonhei com elas muitos anos. Jota, adorei a nossa conversa, adorei o nosso passeio pela cidade, pelos cartões postais. Infelizmente, eu não posso te acompanhar na Romênia, mas te desejo uma boa viagem, tá? Uma boa pedalada. Vou estar aqui torcendo para você fechar o documentário exatamente como você sonhou e como o Ático merece, tá bom? Ok, obrigado. Boa viagem. Pode ir treinando já aí o seu pedal até lá. Boa viagem.